Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou a letra C, meu som não é assim, eu gosto de comer para poder crescer Olá, turminha linda do G2 e do G3, bom dia! E hoje estamos dando início a mais uma semana, estamos na nossa semana 22 com novo painel, novas atividades, nova letrinha. O G3 hoje vai aprender a letrinha C, como fala na música, C de cavalo, C de cachorro. Antes de apresentar e falar um pouquinho dessa letrinha, vamos dar para as nossas amiguinhas para a turminha do G2. As amiguinhas são as vogais que vocês já aprenderam. Só que hoje a tia Carla vai mostrar para você a letrinha maiúscula. Aqui na letrinha A de abelha, esse que a Cátia Carla está apontando aqui, estão vendo? É a letra A maiúscula. Aqui a minúscula, que é a pequena. E aqui de cima é a letra A maiúscula. E como vocês já aprenderam, a de abelha, a de avião, a de árvore, a de apito, a de amizade e a de amor. A letrinha A maiúscula, com o passado de todo tempo, nas outras semanas, nas outras séries que vocês vão fazer ainda, vocês vão perceber que essa letrinha, ela é usada para escrever nome de pessoa. Adriano, Adriana, Antônio, Anderson, Aline, é com a letrinha A maiúscula. Aqui nós temos a letrinha E de estrela, é menúsculo e é maiúsculo, que é usado para escrever nome de pessoa. Soa Eliane, Edna, Elmo, Érico, letrinha E, é maiúsculo, usado para escrever nome de pessoas. Aqui nós temos a letrinha I, I de oio, I de ilha, I de indio. A letrinha I, I de igreja, também usamos a letra I maiúscula para escrever nome de pessoa. Ítalo, Ítalo, começa com a letrinha I maiúscula, porque é usada para escrever nome de pessoas. O, O de ovo, O de orelha, O de óculos, e esse O aqui de Otávio, Olavo, nome de pessoa, letrinha O maiúscula. E por último, nós temos a letrinha U de uva, U de unha, U de Ulisses, Ulisses, a tia Carla escreve com essa letrinha aqui, ó, U maiúscula. Hoje vocês estão conhecendo e sabendo para que são usadas as letrinhas maiúsculas. De início, vocês estão aprendendo que a letrinha maiúscula, ela é para escrever nome de pessoas, tá certo? Vamos repetir mais uma vez com a tia Carla. A, E, I, O, U. E a sua atividade, turminha do G2, está em PDF lá no grupo dos pais. A mamãe vai imprimir e vai ajudar você a resolver a sua atividade. E continuamos com a letra C. A turminha do G3 hoje está aprendendo a letrinha C. Na próxima aula, vamos aprender a família da letrinha C. Sabendo que para formar a família da letrinha C, nós usamos quem? As vogais, que são as amiguinhas. A, E, I, O, U. E hoje nós aprendemos que com C escrevemos cavalo. E com C escrevemos cachorro. Ó, e vocês como atividade extra, mamãe, vai colar no caderninho várias imagens começadas com a letrinha C, tá legal? E lá no seu livro em histórias em cena, vocês vão brincar completando a imagem, fazendo comparações, que está na página 18 do seu livro de histórias em cena. Vocês vão completar a imagem, tá legal? Um super beijo. Por hoje é só. A Tia Carla volta amanhã com mais atividades. Beijo, meus amores. Cavalo, cede, cachorro, aprenda comigo. Vamos todos.